Acontece hoje aqui no Centro Tecnológico do Araripe o lançamento do novo projeto do jornal Tribuna do Araripe. A expectativa foi atingida com certeza, a proposta que foi lançada, que a gente viesse com todos os sentidos aguçados e aqui estive, estou ainda e com certeza foram atingidas todas as expectativas. O Araripe tem voz e a partir de agora, desde o lançamento do jornal, nós estamos totalmente abertos para ouvir da sociedade o que ela tem a dizer para que nós possamos contribuir com o desenvolvimento da nossa região. O jornal nasce com essa proposta e só irá se manter assim se a sociedade contribuir conosco, mandando sugestões, mandando críticas, mandando denúncias para que nós possamos ouvir todos os lados da notícia. É um compromisso do jornal ouvir a todos, para que não haja em nenhum momento a falta de parcialidade dentro do jornal. O Araripe tem um potencial econômico, um potencial de desenvolvimento muito grande, mas é preciso que cada cidadão se conscientize de que ele é partícipe desse projeto. E o jornal está a serviço dessa causa. Ele quer que cada cidadão do Araripe seja também um seu empreendedor, uma pessoa que traga a notícia para o jornal, que traga a reivindicação que a região precisa. E eu acho que esse lançamento hoje foi absolutamente exitoso, é importante para a região e acho que só o tempo dirá o quanto hoje vai ficar como uma data significativa na história da comunicação de Araripe e de toda a região. O jornal tem o objetivo hoje de promover realmente o desenvolvimento sustentável da região do Araripe de uma forma transparente. Então esse foi o motivo real pelo qual o Grupo AMG entra agora para poder fazer parte com esse novo empreendimento. Parabenizo os jornalistas que trabalham, que estão trabalhando na montagem desse mais novo jornal, desse mais novo informativo que está aí para o povo do Araripe como um todo. E parabenizar quem está de parabéns são vocês hoje da imprensa. Legenda Adriana Zanotto